Hummm, hummm, hummm AAAAAAAA Galeta Você quer essas rosquinhas? Quer? Você quer comer a rosquinha? Que quer? Sai daqui a rosquinha da gabina Olha só galeta Pra você comer a rosquinha da Shihulk Você vai ter Que fazer o Shivalay Shivalay rosquinha É você eu dei Toma Toma Caro maldito Bebê Sonic, pra que será que o Bebê Hulk não apareceu? Ai nem o Bebê Hulk, eu tenho um desafio pro Bebê Hulk Ele vai pegar essa motoca Ele é muito corajoso E ele vai ter que pular Lá pra aquela rampa Que diacho é que Bebê Hulk Eu estava espionando vocês pra ver se vocês iam Falar de mim Pra ver se vocês eram amigos falsos É Eu aprendi que dá pra desafiar as pessoas Principalmente as mulheres E eu vim desafiar você É você mulher Mulher Mas você gosta de desafio? Adoro Você quer que eu faça salto e quer? Eu quero que você faça salto e me espere um igual Tente da rampa Pera aí, não pula Pronto Eu quero ver você fazer esse salto e venha até onde você vai Você nem pulou a rampa Tô deixando quieto nesse carro abandonado E vamos atrás dele, daquele maluco Cadê ele? Meu Deus do céu Eu vou tentar descer aqui Vamos cair em cima de... Meu Deus A gente estragou a motinha Ela caiu e bateu aqui, bebê Aqui, mas gente, gente, gente Vocês não estão sentindo falta do nosso amiguinho? O bebê... É, cara, eu acho que eu falei pro bebê Shurky Você fez alguma coisa com ele? Não, eu estava brincando com ele no meio do deserto E ele falou... E aí ele foi comer donuts Enquanto isso, eu virei comendo a minha rosquinha rocheada Cara, eu tive uma ideia A gente tem que ir até o mercado E descobrir quem que é o fornecedor de donuts Com isso a gente pode descobrir quem que raptou ele Sim, vamos fazer isso então Vamos atrás do fornecedor de donuts Vamos atrás do fornecedor de donuts Vamos Galera, estamos chegando aqui Não vou me arrecadindo Obrigada, Carlão Os seus donantes têm feito o maior sucesso com a criança Eu quero mais Não tem mais? Eu tomo, Carlão, filha da... Meu Deus do céu! Galera Toma aqui, Shudgy Toma aqui, Shudgy Volta, Shudgy Volta! Ai, caralho Começou o bolo dela Deixa eu ajudar ela O que foi isso? Se esconde, se esconde, se esconde Ela não vai vir aqui Ela não vai vir aqui Se esconde Ela tá ali Pronto, agora que minha carga de donuts Já está aqui dentro da minha... Se esconde Ai, meu Deus Ela vai ver vocês Não é nada, não Agora que minha carga de donuts Já está toda dentro da máquina de mistério Eu vou pegar a minha vó Do caça-pantana Do Scooby-Doo E eu vou botar no meu reservatório Pega, Shudgy Pega Ah, pegou Pegou Aqui Ótimo Ai, vamos indo Meu Deus Olha só Vamos seguir ela Vamos fazer uma perseguição Pra ver onde ela foi, galera Meu Deus Olha esse carro dela Fantasma Yes Meu Deus Onde que ela vai? Agora a gente vai ter uma grande seguidora Pra ver aonde ela está Por que ela tá ficando que nem uma besta? Ninguém vai poder me seguir Por que eu tenho fantasmas atrás Me protegendo Ha, ha, ha Isso é que ela menos espera, galera Vamos seguir nessa louca Pra ver onde ela vai Pessoalzinho Essa vó está super maluca E essa perseguição Tá pra lá de maluca Vamos ver aonde eles vão chegar Seguindo ela Galera, tamo checo Pera aí Que lugar é esse? Ah, para Ah, cheguei aqui Ai, essa praia ainda tá presa Meu Deus do céu Tem donuts aqui Vamos chegar muito quieto Os donuts Ela só ia pra atrair quem ali O bebê hack Tá preso Bebê hack Você não vai sair daí tão cedo Seu otário Jovemzinho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Salsicha, fica aí Que eu tô amando contra da vó, tá? Olha a salsicha aqui, galera Meu Deus, ela tem um boneco dele Ai, Deus Deixa eu pegar uma escarga Aqui no banco do carona Ai, meu Deus Vai, passa por trás Passa por trás Passa por trás Passa por trás Vamos ver o bebê hack Ela não pode prender todos os bebês Bebê hack Nós chegamos, cara Olha só Olha Ai, meu Eu tô indo pra vocês Eu quero um plano malético Pra prender todos nós Não Malai, Chibale Nelo meu plano Eu prenderei Não, não, não Arrebecei Seus bebês otários Agora vocês comeram o meu bolo E vocês provaram do 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 Nexa Da Prisão Ah, você não contava com a minha astúcia Cala a boca Ai, não sou eu É você Eu vou salvar o meu filho E todos os bebês Sua Lampesgoia Vem pra cima, tá Ai, machista Toma Mas você é uma vilã Com superpoderes Que vai acabar comigo E com meus filhos Toma Ai Não Não Ai Não, não, não Não me bata Não me bata Você não contava com a minha astúcia Você é muito fraco Bate nela Toma, machista esquiloto Toma, machista esquiloto Ai, não, não, não Quer saber? Vou te jogar aqui O gás tóxico do Coringa Que acaba com o X-Hook Toma Toma Esse gás tóxico do Homem-Aranha Juntamente com o Duende Verde Acaba com ela Eu falei Coringa, mas é Duende Verde Agora, criançada Vou liberar vocês aqui no passe de mágica 3, 2, 1, e lá Pronto Corram, corram E eu salvei o dia mais uma vez Bebe Hulk, fique com a sua mãe Enquanto eu vou correr com o Bebe Arena E o Bebe Hulk Galera, essa aventura foi super divertida Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Vai deixando seu joinha Se inscreve no canal Brick Games Porque tem 3 vídeos todos os dias Até a próxima Tchau